A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bonde de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória Salve, salve rapaziada, eu tô me iniciando mais um vídeozão pesado aí pra vocês, certo mano? Já vai deixando like no vídeo, se inscrevendo no canal, não esquece de ativar o sininho pra tá recebendo todas as notificações, demorou meus parceiros? Me segue no Instagram também, vai tá aparecendo um card na tela, o link tá na descrição, mano, vamos tentar bater a meta de 6 mil seguidores até o final desse mês, demorou meus parceiros? E mano, é o seguinte meus parceiros, abriu uma enquete lá no Insta lá, se eu devia trazer gameplay do 171, mano, novo jogo que lançou aí rapaziada, pra quem não sabe, novo GTA, entre aspas, novo GTA brasileiro, mano Dá uma atenção nisso daqui rapaziada, o jogo tá pesado, certo? Tá em beta ainda, certo? Então tem uns bugs, tem umas paradas ainda que tá sendo corrigida, mano Mas o jogo já tá pesado rapaziada, dá uma atenção no mapa desse jogo aqui, mano, muito brasileiro, parça Ó, deixa eu ver esses caras com aquelas ideias já Ó, dá pra interagir com os NPC rapaziada, ó, deixa eu ofender ele, vamos ver Qual que é, ó, tá olhando o que? Olha lá, já fica meio pá, ó Como é que é? Olha lá, já vai tomar na cara já, filho Já vai tomar e vamos meter marcha Vamos roubar um carro aqui, tio Mas esse velho vai ficar me seguindo, né, parça Deixa eu ver se dá pra entender eu roubar esse carro aqui Ó Ixi, não rouba? Ai meu Deus, esse velho vai vim par em mim agora Ai meu Deus, toma, toma Já vai tomar, já vai tomar Pra ficar esperto já, filho Tá panguando aí, ô, boca aberta Ajuda? Agora pede ajuda, né? Vambora, tio Vamos ver se dá pra levar o carro, meus parceiros Já era, roubamos Trechamos o carro já do velhinho Vambora Vamos, não sei nem onde que tem que ir, rapaziada Acabei de entrar, vamos dar uma volta aí no mapa Ver como é que tá, vou mostrar pra vocês também, certo? E o mapa parece ser bem grande, mano Achei que o mapa era pequenininho Eita, meu Deus Nossa Ó o capu do carro já começou caindo, ó O para-choque Só uma batidinha pra vocês verem que tá A física do jogo tá Tá da hora, rapaziada Tá realista Vamos pra cá, mano Não sei o que tem que ir pra cá Vamos ver Eu vi num vídeo lá que os caras tomam em quadro, mano Tá muito... Oxi Nossa senhora Na contramão Na contramão, tiazinha Aí é osso, né Meu Deus do céu, vambora Os caras são todos mal-humorados aqui, parceiro Você é louco Ó a ladeirinha já Quem quiser tá comprando aí Recomendo, parceiro Porque tá mó chave Oxi, o cara vai na garupa Ah, tem que tá uma moto com baú, rapaziada Vamos ver no outro clip ali Se também precisa Ai, meu Deus do céu Ó a tiazinha com uma pizza aqui Vamos ver Tem que tá na moto também, eu acho Eita, matei ela Meu Deus do céu Nossa senhora, parceiro Vamos pro outro Eita, meu Deus Matei outro Chamei polícia, parceiro Será que vai ser fuga? Será, rapaziada? Ó o Grau, fi Saiu o Grau, rapaziada Aprendi, mano Ó a viatura, a viatura Nossa, as polícias, tio Vambora, vambora, parceiro Vem na bota, polícia Vamos dar fuga no Grau, fi Deixa eu ver como que dá o Grau aqui Que eu acho que eu dei o Grau sem querer, rapaziada Aí, ó, toma Toma, fi No Grau ainda, hein Ó lá, vamos esperar a viatura Ó a viatura vindo, rapaziada Dá atenção Vambora, é macho, tio É fuga no Polícia Toma o Grau Céu, louco, parceiro Tomou, ó Receba seu doce Vambora, tio Fuga no Polícia Cadê? Será que tem rocando também? Sai da frente, parceiro Que eu tô passando na fuga, fi Toma Toma Ó Ai Meu Deus do céu Cai, cai, rapaziada Corre, corre, corre Meu Deus do céu Logo a polícia Viu essa polícia aí? Qual a polícia que é, será, parceiro? Rapaziada Comenta aí, mano Qual a opinião de vocês sobre esse jogo, certo? O que vocês acharam de bom? O que vocês não gostaram também? Comenta aí, demorou? Nossa, matei os pedestres, parceiro Meu Deus Nossa Senhora Meu Deus, mano Tô cometendo muito crime aqui, parceiro Vamos trocar de veículo, rapaziada Pra ver se nós dispensamos por isso aí Deixa eu ver se eu acho outra motinha Um carro, mano Vamos ver Ah, esse carro aqui nem funciona, né, parceiro Nem deve funcionar Uma mecânica? Será que é aqui, parceiro? Ah, mas a polícia tá atrás de mim, mano Então depois nós vamos ter que voltar aí pra ver O que que é ali, rapaziada Nossa, matei a polícia Vem, vem, filho Sai da frente Será que tem como pegar arma, rapaziada? Pegar umas armas pra nós Nossa, vou trocar de moto rapidão Ai Ai, meu Deus do céu Corre Vai, vai, vai Rouba, rouba, rouba Roubamos Marcha, marcha, tio Nossa Vamos embora Oxê, o cara, o jeito que ele tá andando Acho que o pneu da moto furou, hein Olha o grau, olha o grau, filho Toma Nossa, meu Deus do céu Cai, parceiro Vamos pegar um carro, rapaziada Nossa, corre, 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 corre Olha o polícia atrás Ai, meu Deus do céu Vai, tia Zena Passa o carro aí, vai Passa o carro Ai, meu Deus Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Sai da frente, polícia Sai, sai, sai Vou morrer, rapaziada Toma um trisquinho de vida, mano Você é louco, filho Vamos pegar a estrada aqui já Vamos dar fogo nesse polícia aí Mano, tá muito bom o jogo, rapaziada Você é louco, mano Quando eu vi o trailer Não achei que ia ser tão da hora assim, não Achei que tava, tipo, muito beta Ainda que tava só Mano, boqueta Mas tá muito louco, mano Você é louco Ai, meu Deus do céu Agora eu quero ver parando a fogo Nesses polícia Pra continuar explorando o mapa Que vai ser difícil, eu acho, hein, mano Tão com uma estrela Já tá desse jeito Imagina com três estrelas ali, mano Olha, eu tô morrendo, mano Olha o mapa, rapaziada Do jogo, como é que tá, mano Que da hora, ó Nossa, o carro tá pegando fogo, eu acho, hein Nossa, tá pegando fogo, tio Olha Será que explode? Acho que não tem como abrir o capu, não Aí, eu consegui despistar a polícia, hein Vamos roubar a motinha Vamos ver o que tem nesses blips vermelhos aí, rapaziada Mas essa moto aqui tá meio estranha, hein O carinha fica Fica andando meio pra cima, assim Meio no tanque, né, rapaz Vamos trocar de moto aqui Oxi, os caras estão me xingando Tá me xingando por quê, ô, comédia, ó Hein? Vai correr? Vacilão? Toma, então, aí, ó Vacilão Agora você vai tomar, velho Você arrumou briga com o cara da pancadaria, parceiro Toma Toma Ai, ai Caramba Sai Toma Ah, é? Desviou? Toma, filho Toma Toma Você para aí? Não Ele é folgado aí, ó Panguão Vai ficar de exemplo aí agora no chão, aí, tio Vambora, rapaziada Deixa eu pegar essa XRI aqui, ó Vamos ver o que tem nesse flip vermelho aí Tinha uma tiazinha com pizza ali Deixa eu ver se ali também tem Aí, ó Tem aqui também Mas o boneco tá meio estranho, né, mano? Tá meio em cima do tanque, eu acho Tem alguma coisa de errado que não tá certo Deixa eu ver Ah, tem que tá na moto, ó Vamos ver Ó, peguei logo uma mochila de pizza, filho Ué E agora? Ah lá, entregador de pizza E apareceu um pontinho, rapaziada Acho que é pra nós fazer entrega, mano Vambora Vamos seguir o pontinho E a marmita vai chegar virada, filho Nossa, vou cair, pô Meu Deus A tiazinha com medo de atropelar Ó o grau, ó o grau, filho Nossa Bate de frente, mano E aí, tiazinha Tá doida? Vai virar uma pizza do cliente aqui, meu Tá panguando, tio Olha, vai passar em cima ainda Vambora, rapaziada Vou sair da grau Vamos tacar a marcha nesse blip Ver o que que é Ver como é que é a entrega, né Porque o que que é nós já sabemos, mano Que é a entrega de pizza Mas vamos ver como é que é a interação com o personagem, rapaziada Eu acho que tá muito realista, mano Porque As animações, pelo que eu vi no trailer, rapaziada Tá muito bom, mano As interações Meu Deus, tá muito boa do jogo Nossa, tem seis segundos Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ai, meu Deus Cheguei, moço Cheguei Só não tem buzina Ô, tudo bom? Oxi Ah, vai Come a pizza aí Já era Pera, vai Pega aí a pizza aí, tio Ah, tá panguando Boca aberta Ainda reclamou, rapaziada Entreguei a pizza Ainda reclamou A p*** ali, cês viram Mas tá suave Vou bora pra próxima Deu uma atrasada naquela ali Mas já tem outra aqui na bag E vamos tacando macho em cima de macho, ó O joguinho tá da hora, hein, rapaziada Comenta se vocês querem mais vídeo aqui nesse jogo Nossa Que cara louco, mano Varando o cruzamento Meu Deus, mano Demorou, rapaziada Deixa seu comentário se você quer mais vídeo Num 7 e 1, mano Que eu vou tá trazendo muito vídeo, rapaziada Dependendo se vocês gostar Certo? Ó, vamos fazer a entrega pro ganho Ó o lanche Ó, aí sim Toma aí, ó, gordinho É nóis Tem gordinho aí, tá não, meu parceiro? Oxi Oxi, o cara atropelou nóis Nossa Deixa eu... E aí, gordinho Tá bem, meu mano? Tá tranquilo aí? Pegar item Será que dá pra entregar pra ele de novo? Não dá O Bordão não quer mais pizza, não Caramba, mano O cara atropelou nóis, rapaziada Passou logo uma Kombi ali, meu parceiro Olha Nossa, eu vou embora daqui, parceiro Que já deu um desacerto ali, rapaziada Vamos embora Deixa eu tentar interagir com os pessoal na rua E aí, moça Calma aí Opa Opa Tudo bom? Tudo bom E esse... Ó, o cara falando no celular Vamos ver o que ele tá falando Ih, já desligou? E aí, meu parceiro? Qual que é, tio? Tá com as ideias erradas aí, hein, mano? As ideias erradas o que, meu parceiro? Não tô fazendo nada Cala a boca Ó, que você vai tomar, hein, parceiro E aí, parceiro? Qual que é a tua? Ah, é você Qual que é a... Eu tô ligado pra mim Ó, tá falando no celular Vamos ver Vixe, Maria Dá atenção, rapaziada Xingando Nossa Eu vou te pegar, sua vagabunda Se eu tiver montado na rua E você vai ver Que isso, moça Tá xingando Oi, eu não quero saber Quem tá xingando Ah, essa daqui da frente aqui Achei que era aquela ali Essa daqui, rapaziada Olha, olha Nossa Tiazinha tá brava, filho Puta que pariu Porra, filha da puta Que ligou na minha cara E aí, tiazinha Tá brava, aí, tio Oi Tudo bom? Opa Tá brava, hein Tudo jóia Tudo jóia Que você não tá muito não, né Você se veste igual um favelado Ah, tá levando uma Que é favela, tia Zona Norte Tá panguando aí, ó Vai Aí, ó Ixi, Maria A polícia Olha os polícias Os polícias, rapaziada Olha o batalhão, fi Olha, mano Olha o batalhão da polícia Que da hora Polícia Patrulha policial, mano Nossa, a maior chave Olha o gordão Olha o gordão Olha o xingando E aí, gordinho Vai, toma na frente Vai tomar ainda Ai Nossa, vambora Rapaziada, é o seguinte Vou tá finalizando o videozão por aqui Certo, mano? Quem gostou Já se inscreve no canal aí, certo? Vamos tentar Vamos tentar subir um número mais de inscritos aí, rapaziada Esse mês Demorou? Então se inscreve Todo mundo que não é inscrito Tá ligado Já fortalece nós E, mano Comenta se vocês querem mais vídeos no 7 em 1, rapaziada Que eu vou tá trazendo vários vídeos, mano Dependendo se vocês gostar Vou trazer muito vídeo aqui mesmo Porque o jogo tá muito da hora, mano Tem muita coisa pra explorar ainda Esse jogo eu acho que não explorou nem uns 10% do mapa ainda, rapaziada Tem muita coisa pra fazer aqui Então, mano Dependendo se vocês gostar Nós vai tá fazendo uma série aqui nesse jogo Demorou? Então vambora Até o próximo videozão Falou e fui Eles quer roubar meu brilho Quer levar meu pingentinho Menor não se abale Deus não desampare Nós tá piquito ezinho Voando só de jatim Partiu pro outro baile Opção de